Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre magnésio. Então vem comigo! Então pessoal, antes de começarmos, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal, dá um like, compartilha o vídeo que assim você nos ajuda a trazer novos conteúdos desses para vocês. O magnésio é um micronutriente, um mineral dos mais importantes do nosso organismo. Para vocês terem ideia, é o quarto elemento mais abundante do nosso corpo, perdendo somente para o cálcio, para o sódio e para o potássio. É o segundo elemento mais abundante intracelular. Aliás, 99% do magnésio que tem no nosso corpo, ele é da forma intracelular. Estima-se que pelo menos 600 enzimas utilizam o magnésio como cofator e 200 enzimas do nosso corpo usam ele como ativador. Entre eles, importante para, por exemplo, a quebra da glicose para gerar energia, importante para ser utilizado na mitocôndria, na fosforilização oxidativa para gerar energia através do carboidrato ou da gordura e também super importante para o tecido muscular, seja ele também para o tecido músculo cardíaco. Além de ser muito abundante no fígado e até mesmo para o receptor de insulina. Então, quais são as principais funções do magnésio no nosso organismo? Nós podemos citar a importância do magnésio, por exemplo, para a parte óssea, para induzir a formação e proliferação de osteoblastos, ou seja, para a saúde óssea. É importante como cofator de reparo do DNA dos nossos genes. É essencial para a transcrição de RNA e essencial para a replicação do DNA, além de ajudar na manutenção da estabilidade do DNA. Como eu falei para vocês, o magnésio é importante para a geração de energia de ATP, seja ela mitocondrial, seja pela quebra da glicose. E também, uma importância fundamental do magnésio é como um antagonismo fisiológico do cálcio. E essa importância desse antagonismo fisiológico do cálcio é, por exemplo, na saúde cardiovascular, na saúde neural, na saúde muscular. Nós sabemos que o hiperfluxo de cálcio intracelular na parte cardíaca pode gerar cardiotoxicidade, gerando doenças. Outra ação fundamental do magnésio é no nosso neurônio, no tecido nervoso. A gente sabe que o magnésio bloqueia o receptor de N-DMA, onde age o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório que, quando em excesso, ele gera um estresse oxidativo no neurônio e uma neurodegeneração e até mesmo morte celular. Isso está envolvido com várias doenças neurológicas, né? Desde doenças degenerativas até mesmo uma dor de cabeça, como, por exemplo, na enxaqueca. E como nós obtemos o magnésio, que é importantíssimo para a nossa saúde, que eu mostrei para vocês, que participa em várias ações fundamentais para o funcionamento do nosso organismo? Nós obtemos o magnésio através dos alimentos. Nós comemos alimentos que contêm magnésio na sua composição. Em torno de 30% a 50% é eliminado através das fezes, mas uma parte é absorvido através do intestino delgado, principalmente, mas também através do intestino grosso. É absorvido via paracelular ou via intracelular através de alguns canais que absorvem o magnésio no nosso intestino. Então, quando é absorvido, esse magnésio vai para a corrente sanguínea, porém somente 1% do nosso magnésio, ele fica na corrente sanguínea, O resto é tudo intracelular, onde em torno de 50% a 60% do magnésio está nos ossos, em torno de 30% no tecido muscular e em torno de 10% a 20% no tecido nervoso, no cérebro e outros tecidos. Uma parte desse magnésio pode ser eliminado pela urina, porém existe também uma reabsorção de magnésio pela urina. Então, toda etapa de absorção que seja dificultada, seja porque você não absorve direito o magnésio no intestino, ou uma parte que você ajuda a aumentar a excreção de magnésio pela urina, pode gerar uma deficiência de magnésio. E como eu falei para vocês, somente 1% do nosso magnésio é extracelular, que fica na corrente sanguínea. Então, por isso que nem sempre a dosagem sanguínea de magnésio é um parâmetro fidedigno, para dizermos que a pessoa tem deficiência de magnésio. Então, a dosagem sanguínea é uma dosagem muito falha. Nem sempre níveis normais de magnésio significam bons níveis de magnésio para o seu corpo. Então, a gente tem que levar em consideração outros parâmetros e também uma história clínica detalhada para indicar uma reposição de magnésio. Entre os principais fatores que favorecem a pessoa ter uma deficiência de magnésio, está no consumo inadequado de alimentos ricos em magnésio. Então, estudos sugerem que em torno de 30% até 80% da população não consome níveis adequados de magnésio na dieta. Outros fatores que contribuem também para a absorção inadequada de magnésio é uma dieta muito rica em sódio, muito rica em cafeína, muito álcool. E uma dieta muito rica em cálcio pode prejudicar a absorção de magnésio. Outros hábitos de vida que favorecem a deficiência de magnésio é a prática de esportes. A gente sabe que o atleta tem uma facilidade devido a espoliar mais magnésio, até mesmo pela alta demanda metabólica, de se ficar deficiente de magnésio. Tanto é que tem estudos que sugerem que pelo menos 50% dos atletas são deficientes de magnésio. Outras situações que prejudicam os níveis adequados de magnésio é o estresse. A gente sabe que o estresse, a insônia, gera uma espoliação maior do magnésio, do intracelular para o extracelular, favorecendo a sua excreção de magnésio. E existem vários medicamentos que prejudicam a absorção de magnésio, como, por exemplo, alguns medicamentos são utilizados como protetor gás, como tratamento de úlceras ou gastrite, como inibidores da bomba de prótons, até mesmo antibióticos, até mesmo diuréticos, que são muito utilizados para controle da pressão ou para problemas cardíacos, que fazem você espoliar mais magnésio. E outras situações fisiológicas, como, por exemplo, a gravidez gera uma demanda metabólica aumentada de magnésio, o próprio envelhecimento dificulta a absorção do magnésio, e até mesmo a menopausa, uma situação fisiológica que todas as mulheres vão passar um dia. Tem estudos que sugerem que mulheres na menopausa, em torno de 70%, estão deficientes de magnésio. E existem condições patológicas que também favorecem a deficiência de magnésio, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, até mesmo diabetes e a osteoporose. E o que acontece com o nosso corpo quando nós temos deficiência desse mineral tão importante que é o magnésio? Existem vários sintomas que podem estar relacionados, então, à deficiência de magnésio, como, por exemplo, o aumento da ansiedade, ataxia, confusão, câimbras, fasciculações musculares, irritabilidade, fraqueza muscular, piora da dor, tremores, e até mesmo sintomas mais severos, como alguns tipos de doenças que podem também estar relacionados com a deficiência de magnésio, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, piora da depressão, cataratas, convulsões, né? Existem alguns estudos, como esse, publicado na British Medical Journal, que mostram que a deficiência de magnésio pode estar relacionada a várias doenças do coração, como, por exemplo, hipertensão, arritmia, aterosclerose, doenças cardiovasculares, infarto, derrame e até mesmo morte súbita. Quais, então, são os alimentos que são ricos em magnésios que nós devemos priorizar na nossa dieta para evitarmos a deficiência de magnésio? Nós podemos citar os alimentos verdes escuros, são ricos em magnésio, mas também os cereais e pseudocereais, principalmente na forma integral, como, por exemplo, aveia, né? Legumes, como, por exemplo, lentilhas, feijões, como, por exemplo, feijão azuqui, e sementes. As oleoginosas, elas são muito ricas em magnésio, como, por exemplo, a semente de abóboras, as castanhas, as nuts, a macadâmia, a amêndoa, né? E até mesmo frutos secos e o abacate. Existem vários fatores que podem aumentar a absorção do magnésio e outros que podem diminuir a absorção de magnésio. Entre esses fatores que podem aumentar a disponibilidade do magnésio da alimentação, nós podemos citar o não consumo, evitar o consumo de alimentos processados e refinados e o uso ou a ingestão de fibras, como, por exemplo, a inulina ou as fibras resistentes à digestão, que é muito encontrada em carboidrato complexo e vegetais, legumes e verduras. Existem alguns peptídeos, como, por exemplo, o whey protein, também, ele ajuda na absorção do magnésio e a própria vitamina D e a vitamina B6 também ajudam na absorção do magnésio. E até mesmo águas, uma água rica em magnésio, pode contribuir, assim, para você ter um consumo adequado de magnésio. Já os fatores que prejudicam a biodisponibilidade do magnésio e sua absorção estão o consumo de comidas refinadas e processadas, a contaminação dos nossos alimentos por alumínio, que é um metal pesado que, infelizmente, nós estamos em amplo contato atualmente, é uma dieta muito rica em cálcio e uma dieta baixa em proteína e o consumo exagerado de álcool, de bebidas fosforadas, como, por exemplo, os refrigerantes e muito café e também alguns medicamentos, como, por exemplo, diuréticos, que ajudam na espoliação do magnésio. E a recomendação da ingesta de magnésio por dia, nos homens, em torno de 400 a 420 miligramas de magnésio, e na mulher, em torno de 300 a 320 miligramas de magnésio por dia. Logicamente, se for grávidas e lactentes, elas vão necessitar de mais, em torno de 350 até 400 miligramas de magnésio por dia na dieta. Então é isso, pessoal. O magnésio, ele é fundamental para o nosso corpo, é um dos micronutrientes e minerais mais abundantes e necessário para a boa funcionabilidade do nosso organismo em várias etapas, desde geração de energia, saúde óssea, saúde cerebral e saúde cardiovascular. E ter uma alimentação rica em magnésio, como, por exemplo, comendo muitas verduras escuras, castanhas, leguminosas, frutas, gorduras boas como abacate, é fundamental para a nossa saúde. E, quando necessário, a suplementação, ela se torna indispensável. Até a próxima e muito obrigado.